A Meio Mensagem publicou uma pesquisa que eles fizeram, essa foi em parceria com o Google também, porque a primeira tinha sido. Foi, Leon, foi sim. Google e Meio Mensagem, a pesquisa foi feita pelo Instituto Provokers, 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 não sei pronunciar. As pesquisas da Meio Mensagem, elas são pesquisas muito sérias, não são pesquisas assim que o cara pegou número de analíticos e coisa do tipo e bolou uma estatística qualquer ali, que acontece em muita pesquisa que a gente vê relacionada à internet. Se você nunca ouviu falar na Meio Mensagem, é porque ela é uma revista especializada, ela é feita e dirigida para um público de mercado publicitário e mídia. Tem uma metodologia muito complexa de entrevista, de identificar os indicadores e estabelecer todo esse sistema de pontuação deles. Justamente por não se basear apenas nesses números, por ter uma metodologia um pouco mais profunda, envolvendo depoimento, envolvendo entrevistas, é que essa pesquisa é tão importante. A gente tá nela. Pela segunda vez. No início do ano, a gente fez um vídeo até comentando e agradecendo aqui, porque pra nós foi uma surpresa, assim, extraordinária. A gente apareceu no início do ano, no ranking, como quinto colocados. E agora nós somos os terceiros. A gente perde pro Luciano Huck. Justificar. Depois tem o Whindersson, maior youtuber atualmente no Brasil, em termos de escrita. Depois tem a gente. É uma coisa, assim, é surreal. Caramba, velho, eu tô impressionado. Cara, isso nos enche o coração de muita alegria e de muita gratidão por você. E ao responder essa pesquisa, é carinhoso com a gente desse tanto. A gente só tem a agradecer a você. Essa que é a verdade. Caramba! É difícil até assimilar, porque a gente trabalha e a gente faz isso... É aquilo que a gente falou no outro vídeo. Cara, a gente faz isso dentro de casa, com uma câmera, trabalhando e se empenhando muito. Porque a gente escolheu cuidar desse conteúdo do início ao fim. E a gente entende que essa referência que vocês têm da gente, na verdade, vem do relacionamento que a gente mantém com vocês por meio do nosso trabalho. Por meio dos vídeos e daquilo que a gente exala neles, né? O YouTube tá muito repleto de entretenimento, mas o que a gente tá criando aqui é uma comunidade. Eu acho que o que a gente tem é relacionamento com vocês mesmo. Quando sai uma pesquisa que diz exatamente isso, que vocês enxergam isso na gente, o nosso coração enche de alegria, gente. Isso aqui é verdade. Caramba! Obrigado, gente. De todo o coração. Esse é um vídeo pra agradecer, sabe? Muito obrigada e que venham outras pesquisas, né? Obrigado, você que lembrou da gente, tá? Lembre da gente nas outras também. Vai ser muito legal estar nas outras também. Porque eu tô muito feliz de estar nessa. Então eu quero separecer em outras que eu vou ter felicidade de novo também, né? Então é bom repetir. Mas eu tô muito... Caramba! 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 Obrigado.